As necessidades, e aí ele vai fazer. Gente, eu coloquei ontem à noite, ele fez xixi e cocô. Coloquei hoje de manhã, ele fez xixi e cocô, e agora eu coloquei de novo numa outra fralda limpa, né? Pra ele. E por enquanto ele tá aqui brincando com a Raika, ó. Os dois. E eu amei esse negócio, porque aí ele faz xixi e cocôzinho dele, come, bebe, fica ali na caminha dele de boa, e não suja a casa. Eu tô apaixonada nesse treco. Ah, o que que eu ia falar? O que mais que eu tenho pra falar, na verdade? Acho que só... Tô esperando a batata ficar pronta. Na verdade, eu acho que já deve estar pronta. Falou seis minutos, mas eu acho que ela já tá... Já tá sequinha o suficiente, já se ela ficar muito seca, eu não gosto. Fica ruim. Ah. Vou colocar pra ela. Vem que agora tá quente, né? Mas... Vou colocar aqui. Colocar o cuco dela. Que ela gosta, né? Da mãe. Eu não sei nem onde ela tá agora. Deixa eu ver de que que eu coloco. Tem um watermelon. Só um pouquinho de watermelon. E ali é o que? É strawberry money. Vou colocar esse de watermelon pra ela, que só tem um pouquinho. Um pouquinho. É tudo isso.